Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes e importantes também A respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar da loja de ontem Tipo assim, eu já comentei no canal ultimamente que o ano novo chinês é comemorado no dia 25 de janeiro amanhã E na última atualização muitas skins com tema chinês foram vazadas Então eu cheguei a comentar que nessa semana, ao longo dos próximos dias, muitas skins chinesas podem ser lançadas na loja E ontem exatamente aconteceu isso Ontem foi lançada a skin rara do Gun, custa R$1.200, mas além dessa skin toda a loja está com esse tema chinês, tá ligado? Apareceu na loja ontem a skin época do Guan Yu, a skin época do Manus Bao, também a skin época do Andarelho do Fogo, rara na verdade E a skin comum da Defensor, Scarlet Então pelo jeito nos próximos dias a loja vai estar decorada e com itens chineses, vou dizer assim, tá? E Manus, olhem só, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a data final dessa temporada No vídeo de ontem eu comentei que os leakers falaram que a data final poderia ser no dia 20 de fevereiro ao invés do dia 6 como era confirmado anteriormente pela Epic Só que eu comentei ontem que era apenas um vazamento, nada confirmado até então Mas hoje foi confirmado pela própria Epic Games que a temporada 1 do capítulo 2 vai terminar somente no dia 20 de fevereiro Pois é, uma notícia que eu achei nem um pouco agradável, mas eles têm uma explicação Olhem só o que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games Nova data de lançamento do capítulo 2, temporada 2 do Fortnite Olá comunidade Fortnite, a partir da atualização da versão 11.50 Que vai ser a próxima atualização massiva, que vai ser lançada no começo de fevereiro Moveremos o Fortnite para o Engine de Física Caos da Unreal Engine Se você não entendeu isso, eu já vou comentar aqui no vídeo No lançamento, o nosso objetivo é garantir que o Fortnite continue a ser o Fortnite que vocês conhecem Teremos desafios no caminho e começaremos a realizar testes com um pequeno grupo de jogadores Além disso, monitoraremos de perto o feedback e implementaremos melhorias ao longo do tempo Com o lançamento da atualização da versão 11.50 A previsão para o lançamento do capítulo 2, temporada 2, é na quinta-feira, dia 20 de fevereiro Ou seja, confirmado, a data vai ser somente no dia 20 e a próxima temporada O capítulo 2, temporada 2, conta com... Aí tem uma barrinha amarela com vários, né? Outra barrinha amarela gigante Ainda não podemos contar todos os segredos da nova temporada Três pontinhos Antes do fim da temporada, teremos mais desafios, prorrogação e um novo evento de duas semanas Fique ligado nos canais sociais do Fortnite para mais detalhes Então, nessa matéria, eles revelaram coisas bem importantes No começo, eles comentam sobre a atualização da versão 11.50 Que, para quem não está ligado, é a próxima atualização massiva da Season E ela vai ser lançada somente no começo do próximo mês Então, ela vai ser lançada daqui duas semanas E por isso, na próxima semana, não vamos ter novidades e nenhuma atualização massiva, ok? Essa é a primeira parada que eles comentam na matéria E eles também confirmam que a data final da temporada é no dia 20 do próximo mês Então, de fato, essa Season foi estendida em mais duas semanas, infelizmente E eles comentam aqui que o Fortnite vai ser colocado na Indiana de física Caos da Unreal Engine Se você não está ligado o que é isso Tipo assim, você sabe que quando você destrói uma construção do Fortnite Seja uma parede, uma escada, até mesmo um prédio, tipo, no mapa A construção simplesmente desaparece, tá ligado? E essa Indiana de física, Caos, é basicamente colocar um colapso Um desmoronamento, né? Vou dizer assim, das construções Assim como diz nesse tweet, né? Publicado pelo Leaker Hypex Então, pelo jeito, na próxima temporada o Fortnite vai ter essa mudança de animação visual Quando você destrói uma construção, né? Do mapa Seja uma parede, escada ou até mesmo um prédio no mapa Ela vai ter uma animação de colapso Vou dizer assim, um negócio que eu achei até bem interessante Eu acho que vai ser legal, sim, essa mudança na próxima temporada E bom, no final eles comentam essas tarjas em amarelas Que não dá pra saber o que que é, né? Porque eles, obviamente, colocaram por cima Que devem revelar alguns segredos da próxima temporada E tipo assim, por conta dessas tarjas secretas amarelas Muita gente tá começando a compartilhar notícias fakes A respeito desses textos escondidos Tem um pessoal comentando que atrás dessas tarjas Tá escrito que na próxima temporada o mapa antigo vai voltar E não, tá, mano? Não foi vazado nada concreto ainda Do que tá escrito embaixo dessas tarjas amarelas Então é tudo notícia fake Nem os próprios leakers mais conhecidos da comunidade conseguiram vazar O que tá escrito Então acho que não vai ser vazado nada sobre esse texto secreto Então tudo que tem na comunidade a respeito dessas tarjas amarelas é fake, ok? E pra finalizar, eles comentam aqui que antes do final da temporada Vai ter um evento de duas semanas Por enquanto, nada sobre esse evento foi vazado É possível que o vazamento do evento vai ocorrer somente na próxima atualização massiva, né? Como eu falei, a versão 1.50 no começo do próximo mês Por enquanto, nada a respeito desse evento misterioso de duas semanas Mas eu acho, mano, que vai ser um evento bem parecido Com o que teve no ano passado, na sétima temporada Aquele evento, né? Que o pessoal podia conseguir o passe gratuito da oitava temporada e tals Foi evento final da sétima temporada Então quem sabe a mesma coisa pode acontecer nesse ano, tá ligado? Só que como eu disse, nada confirmado por enquanto Só nas próximas semanas mesmo, né? Pra gente saber qual vai ser esse evento E é claro, eu vou atualizar vocês sobre isso aqui no canal, ok? Agora, trocando um pouco de assunto Manzinha, eu quero falar sobre uma nova parceria da Epic Games com a Warner Isso mesmo Bom, se você não sabe, nos próximos dias vai estrear nos cinemas o filme da Arlequina E olhem só, hoje à tarde, o Twitter oficial do Warner Bros. publicou um vídeo em relação a esse filme que vai ser lançado E o Fortnite oficial respondeu dizendo o seguinte Te vejo em breve, Arlequina E meteu aquela piscadinha marota Então, mano, será que por conta dessa resposta Junto com a estreia do filme nos cinemas Vai ser lançado no Fortnite a skin da Arlequina? Sinceramente, eu não duvido que isso pode acontecer Já que todo mundo tá ligado que no ano passado Teve a parceria do Batman no jogo, né? Então sim, eu acho que a skin da Arlequina pode ser lançada nos próximos dias Quem sabe no jogo Só que claro, né? Nada confirmado por enquanto Aí você me fala Então, Vagabos, esse evento de duas semanas, né? Que foi comentado na matéria da Epic Pode ser o evento da Arlequina? Sinceramente, eu acho muito difícil Eu acho sim que a skin vai ser lançada Mas acho que sem o evento, tá ligado? Mas mesmo assim, né? Como disse, nada confirmado Se de fato a skin da Arlequina for lançada no jogo, é claro Eu vou atualizar vocês sobre o assunto aqui no canal Então, se você é fã da personagem, fique ligado A skin pode ser lançada já nos próximos dias E bom, já que eu tô falando agora sobre skin Eu quero falar sobre esse post publicado no Reddit Pelo usuário chamado MacTurger Ele colocou nessa imagem Uma curiosidade que eu achei bem interessante Em relação à skin do Zero Que é uma skin lendária, né? Que custa 2 mil V-Bucks Bom, a skin do Zero foi lançada No dia 15 de outubro do ano passado No primeiro dia desse capítulo 2 Logo após o evento do Buraco Negro E, manos, olhem só Coincidentemente, a skin do Zero Só apareceu na loja 4 vezes E sempre foi no dia 15 de cada mês Ela foi lançada no dia 15 de outubro Depois apareceu na loja no dia 15 de novembro Depois 15 de dezembro E agora, semana passada No dia 15 de janeiro Então, eu não sei se isso é coincidência Ou é planejado pela Epic Mas eu achei um detalhe bem interessante, né? Pra falar pra vocês Então, se você tá afim de comprar a skin do Zero, né? Fique ligado Quem sabe a skin pode ser lançada no dia 15 do mês que vem, né? E nessas últimas horas Uma galera que joga Fortnite no celular Me mandou mensagens Que não tá conseguindo comprar nada na loja de itens Pois bem, esse é um bug Que a Epic Games já avisou sobre isso lá no Twitter Olhem só o que eles escreveram Nós desativamos a loja no iOS Devido a um problema Com compras não serem completadas Então, se você, né? Tava passando por esse problema A loja foi desabilitada temporariamente Em breve Ela vai voltar, né? Corrigida totalmente, ok? E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre uma curiosidade Que eu achei bem interessante Das telas de carregamento Lá no Fortnite chinês Tipo assim Todo mundo já sabe, né? Eu já comentei muitas vezes aqui Que lá no Fortnite chinês Tem muitas regras rígidas Inclusive de censuras Em muitas telas de carregamento E é sobre isso que eu vou falar agora Olhem só, manos A tela de carregamento Das skins do passe da décima temporada Essa aqui é a tela original, correto? Mas a tela de carregamento Da versão chinesa É essa aqui Como dá pra ver Aquela skin, né? Que tem a caveira do astronauta Ela tem uma máscara Pra cobrir, ou seja, censurada Aquela tela de carregamento Onde mostra os personagens Se despedindo do ônibus de batalha Lá na frente tem o caveirão Mas na versão chinesa Tem a skin do corvo Ou seja, dá pra ver Que eles não colocam Caveiras em telas de carregamento A skin dessa temporada Que mostra ali As skins malignas Tá ligado? No canto tem aquela skin Do bocão, né? Que eu não sei o nome agora Mas na versão chinesa Não aparece essa skin Essa tela de carregamento Como dá pra ver Tem uma caveira bem grande do lado E na versão chinesa Ela é totalmente diferente Essa tela de carregamento Que novamente mostra Aquela skin do passe Da temporada X A versão chinesa É completamente diferente Pra não mostrar a caveira E obviamente Que essa tela de carregamento Do caveirão Também foi censurada Na China Como dá pra ver Aparece o robô gigante Não tem nada De caveira na imagem Mudou completamente Também Enfim, achei uma curiosidade Bem legal pra falar pra vocês Que de fato Lá na China Eles censuram muita coisa E tem muita coisa Diferente de nós Então se você gosta De curiosidades aleatórias Achei um detalhe interessante Pra falar nesse vídeo Também, ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da matéria colocada hoje Lá no site da Epic Que eles confirmaram Que essa season Foi estendida Mais duas semanas Se você acha Que essa extensão É boa ou não Porque a próxima temporada Pelo jeito né Vai ter muitos segredos Como eles comentaram na matéria Eu espero que a próxima season Seja muito boa Porque essa temporada Tá durando muito tempo mesmo né E se você gostou do vídeo Manos deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E não se esqueça De mandar esse vídeo Pros seus amigos né Que adoram saber Das notícias e novidades Para eles ficarem sabendo Dessas notícias bem importantes E também para eles comentarem né Qual evento de duas semanas Eles acham que vão acontecer No final da temporada Eu espero né Que seja um evento muito bom E que a próxima temporada Surpreenda a todo mundo Eu tô torcendo Pra que isso aconteça Sinceramente Mas então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau